Gente, comemorado no mês de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, traz reflexões sobre a valorização da agricultura familiar e da importância que possamos nos nutrir também. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem pra gente, contando um pouquinho sobre a agricultura familiar. Mãos que cultivam, mãos que alimentam. Aos 62 anos e há mais de 10, que as mãos do seu Manuel são suas ferramentas de trabalho. Ele aduba, irriga, checa se não tem nenhuma praga na horta em que trabalha. É tanto zelo e tanto cuidado que mais parece que acaricia as verduras, hortaliças e legumes. Eu gosto porque tudo que nós fazemos com carinho, vai pra frente, né? O que você não faz com carinho, não vai, que aí você abadona, você larga de mão, né? E aqui não, aqui todos os dias eu tô aqui. Mesmo o domingo o rapaz aqui, água pra mim, né? O domingo tem que descansar. É, mas se ele falar assim pra mim, assim, ó, o domingo eu não água, eu vou ter que vir. Porque aí é uma, além disso que eu gosto, é uma responsabilidade minha, né? Se eu pudesse, eu ficava inteirinho aqui, eu gosto de mexer. A rotina é árdua, começa cedo e precisa ser comprometido. Ele tem seis filhos, mas nenhum quis seguir a profissão. Conta que preferiram estudar. Mas quem disse que ali não tem conhecimento? Seu Manuel tá na lista de mais de 330 famílias de Três Lagoas que integram a chamada agricultura familiar. Conforme dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Mato Grosso do Sul tem atualmente 70 mil e 700 famílias na agricultura familiar. O setor foi responsável pela comercialização de mais de 1.300 toneladas de 138 tipos de produtos. Com isso, a economia do Estado cresceu, movimentando na agricultura familiar 4 milhões e 700 mil reais, que beneficiaram mais de mil famílias. Mas não tem como deixar de associar a lida desses trabalhadores com o Dia Mundial da Alimentação. Lembrado no sábado, 16 de outubro, é que somos 795 milhões de famintos no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Por outro lado, trabalhadores como seu Manuel ganharam força. Houve aumento na produção de alimentos orgânicos, que traz segurança alimentar e nutricional à população, que tem buscado cada vez mais por alimentos mais saudáveis. E assim, o ciclo da alimentação gira. O alimento que sacia a fome, alimenta a economia e engorda também a vontade de trabalhar que essa gente tem. E aí E aí E aí Obrigado.